Estou aqui com a Presidenta Josi, né? A Presidenta Josi estava aqui passando os arremates do leilão ontem. Tudo bem, Presidenta? E aí, pessoal, hoje é terça-feira, né? Ai, deu óculos escuros, por quê, pessoal? Estou com minhas vistas bem desgastadas por causa de valer a moeda. Aí estou usando óculos escuros para ver se ameniza o inchaço, a dor. Porque a dor aqui é assim, ó, é terrível. Tanto olhar a moeda, né? Mas o nosso leilão foi sensacional, sensacional. Pessoal, olha o que chegou pra mim. Ó, deixa eu ver se está limpo aqui. Olha, pessoal, chegou aqui, ó. É patrimônio mundial da Unesco, da China, né? Aí também comprei essas bandeiras flor de cunha, ó. Quatro bandeiras no encontro, comprei essas 20 cruzeiros. Isso aí, ó. Top da linha. Realmente um material exclusivo aí do mundo mismático, né? Várias certificadas. A loja aqui está super, super boa, tá, pessoal? Se não conhece a loja aqui, é na frente da Prefeitura Municipal de Cachoeirinha. Vem fazer uma visita pra gente. Vem estar comprando seu material aqui, vendendo seu material com a gente. Com certeza vai rolar um bom negócio aí, tá? Certo, meus grandes e nobres amigos? Bom, agora o que eu vou falar, pessoal? Eu vendo essa moeda a 35 reais. Eu vendo a 35 reais. Mas eu comprei 10 unidades. Assim, ó. Comprei 10 unidades. Flor de cunha. Coisa raríssima de acontecer. Raríssima de acontecer. Coisa que a família guardou a vida toda dentro do papel vegetal. Pra ver o estado de conservação dessas moedas. Então, você que está assistindo o vídeo e deseja reservar uma, tá? O link do meu grupo está na descrição, certo? Aí você clica. E você... Deixa eu virar mais uma vez. Olhe o estado de conservação dessa moeda. Se você já vira algo igual, me avise. Eu duvido que você tenha visto uma moeda tão linda quanto essa. Duvido. Tá? 140 reais, tá, pessoal? Flor de cunha excepcional. Não vou baixar um pila porque eu não tenho interesse em vender. Tenho 10. Vou deixar a minha coleção. Prefiro não vender. Porque eu sei que depois... Pessoal, eu estou há 10 anos numismática. É as primeiras que eu pego em mãos assim. Então... Ah, dá caro. Uma moeda está falando de 70 pilas. Vende as tuas por 70. Eu não vou vender, tá, pessoal? Não vou vender. Não tenho prece de vender. Se tu quiser uma, eu tiro da minha coleção. Por 140 e venda. Menos eu não tenho interesse. Ah, mas eu queria uma bem comunzinha que esteja em MBC. 35 reais. 30, 35 para ti. Essa flor de cunha aqui... Ah, ah. Só vai colocar a tua coleção por 140 pontos. Senão, não bota. Fechou, amigos? Hoje é só para mostrar essa maravilha aqui para vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.